Sim meus amores, vocês pediram e aqui estou com mais uma receitinha de bolo no pote Gente, recebo de mensagem pedindo, Cris, por favor, volte a gravar bolo no pote Porque eu sou um sucesso na minha cidade, graças às suas receitas Então aqui estou, mas olha só Não pensei só no bolo no pote, eu juntei várias qualidades em um único vídeo Excelente rendimento, sabor maravilhoso, 100% chocolate E ainda gente, aproximando da Páscoa, quer mais? Agora eu que quero, quero o seu like, se inscreva no canal e me segue no Instagram Vamos ao vídeo sucessor! Então meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês um recheio Que é uma infusão de um que já tem aqui no canal Então quem já segue no canal há um tempo já sabe de qual eu estou falando Mas é o de leite ninho trufado Vamos lá, eu resolvi dar uma mexida nele e fazer ele na versão chocolate Pensei sim em colocar choco ninho e não sei ainda se eu vou continuar, se eu vou colocar essa ideia Mas tudo tem um porquê de eu ter mexido nele Não só substituir alguns ingredientes e transformar ele em chocolate escuro, enfim O que eu fiz? A receita do outro é chocolate branco A gente está usando chocolate meio amargo com blend, tá? Eu coloquei 200 gramas do meio amargo e 100 gramas do blend Se você não tiver, pode ser 300 gramas do meio amargo Agora o que não pode ser é 300 gramas do blend ou do ao leite Porque vai ficar muito de um ativo, tá? Fiz essa misturinha aqui Vou colocar no outro vai 10 colheres de leite em pó Nesse caso a gente está utilizando 4 colheres desse e 4 desse Deu 100 gramas, ou seja, deu 50 gramas de cada um O ideal seria você pesar Se não tiver como pesar, 4 colheres cheia e 4 colheres cheia Parece diferente, né? Mas não é Porque o leite em pó é mais pesado Então aqui tem 4 colheres de sopa com mais 4 colheres de sopa Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite na lata que eu coloquei E seria 2 colheres de emulsificante Porém eu estou usando somente 1 colher de emulsificante Se você colocar 2 colheres o rendimento, ele incha mais Mas eu quero colocar só 1 mesmo Beleza? Beleza! O que a gente vai fazer? Vamos colocar todos esses ingredientes aqui na batedeira E vamos bater por... O ideal seria os 10 minutinhos Mas eu tenho... Ai, eu sou ansiosa Não gosto muito não Vamos bater até ele ganhar um certo volume Você vai olhar na sua casa, tá? E aqui a gente vai levar no micro-ondas Para derreter de 30 em 30 segundos Lembrando que aqui é o chocolate nobre Ou seja, o que é nobre é que ele não é cobertura Ele é aquele que a gente tem que derreter Quando quer fazer uma casquinha Derreter, resfriar Para fazer a casquinha, tá certo? Então, é só isso que eu vou fazer E quando eu bater esses aqui Que estiver bem fofão E esse aqui estiver derretido Porém não quente Eu volto e mostro a vocês Ok? Ok? E aí Música Nesse intervalo vocês vão desligar e vai vir com lateral e fundo. E lá no fundo também, para ter certeza que o nosso chocolate misturou todo. Porque se ele não misturar todo, quando você montar o bolo no pote, vai ficar pedaço duro no recheio, tá bom? Agora eu vou bater mais um pouquinho só para terminar de misturar e pronto. Então, meus amores, podem montar do jeito que está aqui, que é molinho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Ou vocês podem levar na geladeira por 10 minutinhos, só para ele dar uma leve resfriada e você conseguir montar ele sem ficar pingando ou sujando, tá bom? Porque aqui na geladeira ele vai ganhar firmeza, porque vai chocolate e o chocolate quando esfria, o que acontece? Fica duro. Então, nosso recheio vai ficar lindo, maravilhoso. Eu vou levar 10 minutinhos na geladeira, tá bom? Então, meus amores, vamos para a montagem do nosso bolo. Aqui eu tenho pão de ló de chocolate, que já tem aqui no canal, mas você pode usar a sua massa, só o rendimento vai ser diferente, para mais ou para menos, tá? Nossa calda. Pote quadrado, que tem tamanho menor e maior. E a gente corta a nossa massa em dois tamanhos, tá vendo? Colocando, tamanho pequeno, que vai ser para o fundo e tamanho maior, que vai ser para a boca. Os dois quadradinhos a gente corta ao meio, beleza? E aqui está o nosso recheio, que eu ainda não quis esperar ficar tão firme assim, então, para colocar, eu vou usar o auxílio de duas colheres, certo? Para começar, que já segue o canal aqui, sabe como é que a gente começa? A gente começa colocando um pouquinho do nosso recheio no fundo de todos os potes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pouquinho no fundo de todos e vou levar o nosso recheio para a geladeira, para ele ficando firme, enquanto eu vou com a colher menor, só cobrindo o fundo. Gente, essa camadinha que eu faço aqui no final, já teve pessoas que falaram que achavam desnecessário, mas gente, faz uma diferença enorme, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Feito isso, vamos pegar, sabe aquele quadradinho que a gente cortou para o tamanho do fundo? E a gente cortou o meio? Então, a gente vai colocar no fundo do nosso bolo, tá? O que é que eu faço? Tem fundo e tem a parte de cima. Já falei isso aqui várias, várias vezes, mas eu gosto de estar falando sempre. Essa parte do fundo, gente, ela acaba sendo mais pesadinha. Faz o teste em casa para vocês verem, é mais pesadinha. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta marcar, mais ou menos, se não deu certo, beleza, vai assim mesmo. Mas tenta marcar, porque da próxima vez, da próxima camada de bolo, a gente vai colocar a tampa nesse aqui, tá? Para ficar, tipo assim, tampa em um e fundo em outro. Eu tento marcar o quê? Eu coloco todos de trás, eu coloco o fundo. Que aí, atrás, o fundo tem mais fácil você gravar. Todos da frente, eu coloco a tampinha. Pronto, agora eu já sei que esses aqui tem tampinhas, ou fundos, e os da frente, tampinha. Então, na hora, eu só vou trocando. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Agora, a gente vai molhar com a nossa cauda. Aqui, que tem a tampa, eu vou molhar um pouquinho menos, porque a gente já sabe que a tampa é mais fininha. E na parte do fundo, a gente molha um pouquinho mais, porque a gente sabe que é a parte do nosso bolo que vai concentrar um pouquinho mais de massa. Agora, vamos para o nosso recheio. Para espalhar o recheio no fundo, eu usei uma colher pequena, para não sujar tanto a lateral. E agora, com o acílio de duas colheres, a gente vai colocar o recheio, tá? A gente tenta colocar no meio, e depois a gente vem espalhando. A dosagem, vocês que vão vendo, mas por exemplo, eu coloquei aqui, uma colher de sopa. E aí, eu coloco duas. Duas, vai ficar bem recheado. Um e meio, vai ficar mais ou menos. Então, como é que eu coloquei? Pronto. Duas colheres de sopa em cada um. E aí, é simples, gente. Eu vou fazer isso aqui com todos. E já volto com o puro do gato para vocês. Prontinho, galera. Que a gente já sabe, então, que na parte de trás, vai o quê? A tampa. Dá uma apertadinha, que ajuda você a rechear o nosso recheiozinho aqui. Tá bom? Não aperta muito, não. Se não, sobe aí, tira a beleza do seu bolo. Na parte da frente, a gente vem o quê? Com o fundo. Se vocês quiserem colocar algum crocante aqui no meio do recheio, fica muito interessante, tá? Agora, a gente vai molhar. Lembrando que agora, esses que ficaram na frente, vamos molhar um pouquinho mais. Porque eles levaram o quê? A tampinha. A tampinha não, o fundo. Que é mais maçudo. E na parte da frente, a gente molha, mas não tanto. Na parte do fundo. Porque levaram a tampinha, que já é úmida. E sem falar que ela é fina, né? Não leva tanta massa. A decoração, gente, fica à vontade para terminar com ganache, enfim. Eu vou espalhar aqui agora, um pouquinho da nossa cobertura, do nosso recheio. Nesse caso, eu estou usando o recheio diferente. Nesse caso, eu estou usando a mesma cobertura. Vamos colocar um pouquinho aqui no meio, cerca de meia colher de sopa. Que meia colher de sopa, nesse caso aqui, é muita coisa. Vamos espalhar e decorar a gosto. Eu vou fazer isso. Vou terminar de montar outros, porque a gente tem recheio ainda para montar outros. E já volto. Lembrando, só vou espalhar aqui e montar outros. E já volto com a decoração que eu escolhi, que vocês vão ficar à vontade para escolher o que vocês acharem melhor. Inclusive, para fazer da cobertura outra coisa. Colocar na cobertura outro recheio. Tá? Pronto. Daqui a pouco eu volto. Pronto. Então, galerinha, tudo isso aqui é para deixar você morrendo de vontade de fazer. Que delícia. Olha que não está geladinho ainda, tá? Olha a qualidade dele no prato. Muito bom. Muito bom. Nossa, divino. Hum. Hum. Eu juro que eu não estou tentando parar de comer, não. Hum. Não saia sem like e não deixe de me seguir no Instagram. Beleza? Não saia sem like e não deixe de comer, 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 não deixe de comer Legenda Adriana Zanotto